O que é o Brad Pitt, George Clooney ou o D'Allen? Nossa, o D'Allen não levava mesmo. Nossa, o D'Allen ia brochar qualquer casamento, né? Apimentar, imagina, Brad Pitt, bem. Não, o Brad tá lá com a Angelina, ia ser difícil, né? Menor problema, se a mulher dele se ensilmar e quiser participar, tá tudo certo. Ah, eu achava, como é o nome dessa atriz espanhola? Penélope Cruz? Penélope Cruz, acho que ela seria uma... Pelo jeito dela doidivana de ser, porque eu assisti Vicky Cristina Barcelona, achei ela a cara da Vani. Achei uma relação meio Vani e Rui, um pouco, os dois, sabe? Levava o George Clooney, com o cafezinho. Acho ela maravilhosa e acho ela dinâmica e safada.